Olá, internautas! O blog João Alberto, nesse fim de semana, vai cobrir dois eventos importantes. O primeiro deles é o tradicional cozido do senador Jarbas Vasconcelos, que dessa vez, pela primeira vez, vai ter a presença do governador Eduardo Campos, selando aí a volta às boas dos dois após 20 anos de rompimento. E também tem o aniversário do Janguia Viniz, que vai reunir muita gente conhecida da sociedade no edifício dele, no Brenão Plaza. Você acompanha tudo isso no www.johalberto.com